Vamos ser macacos saltando de árvore em árvore! Ei, somos os macacos! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Não é uma cama, estamos no topo das árvores! Três macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Chega de macacos pulando na cama Eu disse a eles Eu disse É divertido Um macaquinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça A mãe chamou o médico e o médico disse Agora coloque esses macacos pulando na cama Agora coloque esses macacos na cama Oh, não! É isso aí! Já pra cama vocês! Agora mesmo! Sara resistente! Boa noite!